Padrasto é preso na cidade de Guapó, suspeito de estuprar em tiada de 8 anos de idade, transmitir o vírus HIV para a menina. O mandado de prisão preventiva, aquela que não tem data para terminar, foi cumprido por policiais civis da cidade de Guapó em desfavor de um homem de 36 anos, que teria abusado sexualmente de uma criança de 8, da qual ele era padrasto. O caso foi descoberto porque a criança estava com um comportamento estranho na escola e foi encaminhada ao conselho tutelar que descobriu que ela estava sendo vítima de abuso. As atrocidades não param por aí não. Além de ter abusado sexualmente da criança, o homem ainda teria transmitido o vírus HIV para ela, conforme comprova o laudo do Instituto Médico Legal. Segundo as investigações, o autor, que é portador do vírus do HIV, teria, além de ter praticado os abusos, transmitido a doença grave para a criança. Conforme consta também o brujo do inquérito policial, a criança começou a desenvolver comportamento atípico no colégio, que chamou a atenção dos educadores que, por sua vez, acionaram o conselho tutelar. O suspeito possui extensa ficha criminal, detreza o crime de estupro. Ele segue preso à disposição do Poder Judiciário.